Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre cursos onlines e gratuitos com certificado, ok? Bom, gente, pra começar eu quero falar que vai estar tudo na descrição, caso você se interesse por alguma coisa que eu vou falar nesse vídeo, o link vai estar na descrição de todos os cursos, ok? Bom, gente, agora vamos para os recados clássicos e cotidianos desse canal. Gente, se você é novo por aqui e está interessado em ver mais vídeos como esse, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e também já deixa o seu like, que é muito importante. Ah, também não se esquece de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos que sair nesse canal. Não perca, tá bom? Bom, gente, agora vamos para o vídeo, que eu tenho muitos cursos, assim, para falar para vocês. São muitos cursos, assim, que alguns até eu já fiz e, assim, são muito bons. Sério, vocês vão gostar, tá? Então, bora para o vídeo, solta a vinheta! A primeira instituição ou plataforma online que eu queria recomendar para vocês é a Fundação Getúlio Vargas, certo? Ela oferece mais de 60 cursos online e gratuitos para vocês fazerem os cursos aí de graça na sua própria casa, certo? Com todo conforto lá, tudo bonitinho. Gente, ele oferece esses cursos nas áreas como economia, finança, educação e administração e entre outras áreas que ele vai disponibilizar no site para vocês, ok? Agora, quero indicar uma outra plataforma. A outra plataforma chama Cursera. Não sei se estou falando certo. É Cursera. Acho que é Cursera. Não sei falar, gente, vocês me perdoam. Ela oferece curso em diversas áreas para vocês, tá? Então, qualquer área que você estiver querendo lá, é só acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse em fazer, certo? E ela aprofunda mais no meio de tecnologia, certo, pessoal? Então, você que gosta aí de, sei lá, querer cursar TI, alguma área de software, hardware, hardware... Ah, é só ótimo eu falar esses nomes difíceis, né? Então, pessoal, aí eu vou deixar tudo aí na descrição para você estar acessando os cursos, ok? E agora, tem uma outra plataforma que chama Descola. Descola, gente. A plataforma, ela disponibiliza cursos online... Gente, eu estou lendo tudo aqui, tá, para vocês, porque eu não decorei para falar tudo para vocês. A plataforma disponibiliza cursos online do bar ao mercado. O que significa isso, do bar ao mercado? Isso significa que ela vai, tipo, desde a área lá de baixão mesmo, lá do bar, ao mercado. Que você vai aprender a empreender, a vender, a como lidar com o cliente. E todas essas coisas, né, que o mercado de trabalho, do empreendedorismo, ele... A gente precisa saber para estar atuando, certo? Então, galera, vamos para os próximos cursos agora, tá? Então, pessoal, caso você ainda não for inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve agora para não perder mais vídeos como esse aqui que você está assistindo. E já deixa o like aí para me ajudar muito na divulgação desse canal também, ok? E bora lá para a próxima plataforma que eu vou indicar para vocês estudarem gratuitamente e ficar aí suaves e fortalecer o seu currículo. Vamos lá. Gente, a próxima plataforma, ela tem o aplicativo e o site. Então, dá para você escolher por onde você quer estudar, tá? E a plataforma é muito flexível, é muito fácil de aprender. E ela também, ela é muito extensiva. Não sei se eu já falei o nome, porque eu já estou falando tudo sobre ela aqui. Caso eu não tenha falado o nome, o nome dela é Cultive. E vai passar um carro bem barulhento agora na minha rua. Passou. Bom, gente. Essa Cultive, ela oferece cursos muito amplos. Como assim, muito amplos? Vou explicar para vocês. Ela oferece cursos focados em provas, em concursos mais difíceis. Como, por exemplo, o Enem, a prova da OAB, Medicina, entendeu? E se você quiser concursar, né? Quiser aí um apoio, uma base em concursos, ela também tem, gente. Então, a plataforma é muito completa, muito ampla também. Então, você pode estar aí aproveitando, ó, ao máximo, que vai super dar uma diferença, um upgrade, upgrade no seu currículo, ok? Então, eu espero muito que vocês estejam desfrutando desse vídeo, né? Porque tem muitos aplicativos e muita coisa legal que dá para eles sortar dessas dicas que eu estou dando aqui para vocês. Gente, a próxima plataforma... Prataforma, olha o dia que eu estou falando. Plataforma que eu quero indicar para vocês... Gente, me perdoa, eu estou falando tudo errado. O que eu quero indicar para vocês é a... Boguei. Cursa, certo? É um aplicativo também. Eu não sei se ele tem site, mas ele tem um aplicativo. O que eu queria indicar para vocês é muito top. Ele é um aplicativo que tem assim... Ele é muito parecido com o Cultive, só que o diferente dele é que no aplicativo eles só disponibilizam as aulas. Por exemplo, se você quiser fazer atividade ou pegar apostila, você tem que entrar diretamente no site que ele vai disponibilizar. Em cada curso é um site diferente. Então, de acordo com o curso que você for fazer, você tem que entrar no site e ver onde ficam as apostilas, as atividades e tudo mais. Esse curso, que é um aplicativo, ele também é amplo. Você pode estudar... Deixa eu ver... Cursos profissionalizantes, cursos extracurriculares, cursos para... Cursos como assim, dança, música, sabe? Que não são profissionalizantes. Gente, hoje está difícil falar essas palavras. É, cursos profissionalizantes e outros não são profissionalizantes. Outros nem tanto, mas também estão lá para você aprender, certo? Então, são cursos muito bons. E eu indico super para vocês, porque até eu já estou fazendo, gente. E assim, estou aprendendo muito, estou gostando muito e por isso que estou indicando para vocês. E é isso, pessoal. Eu espero um monte de que vocês gostem de todos esses cursos, dessas plataformas que eu indiquei aqui para vocês. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Já deixa o like, caso você não tenha deixado, porque muitas pessoas esquecem de deixar o like aqui para mim. Ativa o sininho, caso você não tenha ativado também, para receber todos os vídeos novos desse canal aqui, certo? Deixa aí nos comentários se você gostou e vai fazer algum curso. Ou se você quer mais vídeos assim também, que eu posso estar gravando para vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.